é pessoal mais um videozinho aqui um vídeo bem bem rápido aqui é o meu focus aqui ó a versão mk 2.5 é motor duratec 16 válvulas mostra aqui pessoal que fica o sensor de temperatura desse motor aqui ó é porque eu tirei a tampa a tampa dele tá guardado na mala para vocês virem aqui o visualizar e melhor aqui pessoal o sensor de temperatura dele tem alguns focos pessoal duratec focos é com esse porte que o sensor de temperatura fica aqui ó mesmo no meio que tem as bobinas bem aqui ó vem aqui no meio das bobinas já este aqui que é o versão mk 2.5 duratec 16 válvulas o sensor temperatura dele pessoal fica aqui ó nós vamos aqui tá aqui o motor do carro vocês vão vir aqui ó aqui tem um solenoide deles ó os dois solenoide aqui atrás aqui atrás aqui deixa eu mostrar no solenoide vem aqui por trás pessoal ó dá pra ver daí ó se eu posso apontar com o dedo aqui cadê aqui ó isso aqui galerinha ó aqui é o aqui é o plug não é isso a tomada você tem esse plug essa tomada e pega uma chave que chove aqui não dá pra ver bem que eu acho que a chave lá e desrosqueia o o sensor de temperatura do ford focus mk 2.5 né duratec 16 válvulas 2.0 tal esse aqui ok então quer dizer que fica fica por trás do motor tá aqui por isso aqui é o sensor de temperatura do ford focus ok mk 2.5 aqui ó voltando aqui aqui é o solenoide do lado direito do motorista aqui ó lado direito pra pra minha direita aqui fica bateria motorista aqui solenoide vem aqui atrás e está aqui ok pessoal espero ter ajudado aí fui valeu show E aí